É o que são, sucesso aí na volta ao Brasil, na empreitada. O teu nome, ele foi citado em vários clubes brasileiros nos últimos anos, pelo teu sucesso na China. E a tua volta vem agora no contexto do final do contrato e tal, as mudanças no campeonato chinês. Por que o Grêmio? Por que tu escolheu o Grêmio? O Grêmio tá passando pela Série B, tá passando por uma reformulação do grupo, questão financeira. Tu chamou a atenção de outros clubes, eu gostaria que tu falasse sobre a investida dos outros clubes, o que não deu certo lá e por que em abril fechar com o Grêmio. E gostaria que tu falasse sobre jogar Série B. O que tu espera de jogos da Série B nesse ano? Boa pergunta. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu tive diversas sondagens, nada de proposta oficial. Surgiram muitas sondagens, né? E eu, naquele momento, eu disse não a vários clubes, principalmente a um clube que é rival de um time que eu, quando eu saí do Brasil, né? Fez uma sondagem, eu disse não por respeito a esse clube que eu passei, eu acho que eu fui muito feliz. Eu posso até falar que o clube que é o Botafogo, né? Quando eu saí daqui, por respeito ao Botafogo, eu disse não a outros clubes. E também, nesses dois últimos anos, foi muito difícil pra mim e pra minha família. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu conversei com minha esposa e falei, vamos descansar um pouco. Acho que a gente tá vindo de dois anos difíceis, né? Pra gente não foi... Assim como aqui no Brasil também não foi fácil, né? Mas pra mim, na China, foi muito difícil. Nos dois anos, eu acho que eu fiquei em casa no máximo um mês, né? Eu e meus companheiros, a gente vivia dentro de bolhas no campeonato, né? Depois, treinamentos na seleção. Então, nesse meio termo, meu filho também, o mais novo, nasceu. Eu não pude estar presente no nascimento. Então, foi bem difícil. E essa vinda pro Brasil foi uma escolha minha. É uma decisão minha junto com a minha esposa. Eu tinha mais um ano e meio de contrato na China, onde eu queria terminar esse contrato, né? Até porque o meu foco era jogar a Copa da Ásia. Ainda é. Então, naquele momento, eu vi que já não tava mais feliz, né? E fiquei longe do meu filho, recém-nascido, junto com a minha esposa. Então, foi uma decisão que a gente tomou e eu tô muito feliz em estar retornando ao futebol brasileiro. E eu escolhi o Grêmio pela grandeza. Eu lembro que em 2004, 2005, eu joguei uma final contra o Grêmio na base, em Cascavel. E me chamou a atenção, a organização e a camisa. Como eu já falei antes, é uma das camisas mais bonitas do futebol brasileiro. Então, eu acho que era o destino. E quando eu cheguei aqui, eu conversei com o diretor, ele falou que a 9 tava disponível, que é um número que eu gosto de usar. Então, eu acho que tem tudo pra dar certo. O meu profissionalismo, o profissionalismo do clube também, eu acho que vai contar muito. E espero que o torcedor tenha calma e que eu vou me dedicar pra estar 100% e ajudar o Grêmio dentro de campo.